Diego Martins mostra corpo trincado sem camisa e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O belo ator Diego Martins deu um show de beleza com uma nova foto compartilhada em suas redes. Nela, o gato surgiu sem camisa, exibindo seu corpo trincado. Ao verem o registro, seus fãs o elogiaram. Esse Diego é o caminho da perdição, disse um seguidor. Chegou a me dar um calorão aqui, brincou outra fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Diego Martins e do corpo do gato? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! O que é isso?